Com muita coragem a gente tá de pé A gente segue em frente De cabeça erguida e sonhos pra viver Nada segura a gente, ninguém segura a gente Só com respeito, paz e esperança Essa é a missão Pelos meus peço força, saúde Na vida, muita proteção E é desse jeito que vai ser O sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar, o brilho iluminar Em todo canto, em todo lugar Vai lá, eu tô indo atrás Graças a Deus, eu sou capaz Quero ver minha família bem Meus amigos bem, todo mundo bem Vai lá, eu tô indo atrás Graças a Deus, eu sou capaz Quero ver minha família bem Meus amigos bem, todo mundo bem Vai lá, eu tô indo atrás Vai viver o que é seu Vai, vai viver o que é seu E assim que é Se acorde essa poeira do pé Bora na fé, bora na fé Clima lá em cima Vem deixar cair Gratidão todo dia O que vai prosseguir na luta do dia a dia Tem vários por mim Sem caminhar sozinha A gente vai, vai, vai E é desse jeito que vai ser O sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar O brilho iluminar Em todo canto, em todo lugar Vai lá, eu tô indo atrás Graças a Deus, eu sou capaz Quero ver minha família bem Meus amigos bem, todo mundo bem Vai lá, eu tô indo atrás Graças a Deus